Essas são as quatro lutas da natureza mais bizarra que você vai ver na sua vida. A primeira luta é tão bizarra que ela dá pra ser ouvida a mais de 10 quilômetros de distância. Eles têm que ter um bom motivo pra brigar, porque eles sabem que quando iniciar uma briga, com certeza, ou eles podem morrer nessa briga, ou eles podem morrer depois que o predador chegar, e que vai chegar. A girafas são os maiores animais que o mundo, somente de pescoço pode chegar a 3 metros, gente. É incrível a briga desses dois. Mas a última briga é a mais incrível de todas e a mais improvável. Com certeza você nunca viu filmado uma briga como o que vai acontecer no final desse vídeo. Então já aproveita, deixa o like e me segue, pra você não perder nenhum vídeo desse canal. As girafas, elas são totalmente diferentes de todos os animais pelo seu tamanho. Pra beber água, pra comer, e não são diferentes dos outros animais quando a questão é brigar por fêmeas. É isso que tá acontecendo aqui. Essas duas girafas estão brigando, e o barulho do pescoço batendo no outro, é um dos barulhos mais ensortecedores do mundo. É como se você comprasse aquela bomba bem pesada e ficasse soltando. Só que o barulho é muito mais pesado e pode chegar a 10 quilômetros de distância. É ou não é? Uma das brigas mais incríveis que você já viu na sua vida. Essa segunda briga aqui é muito difícil de acontecer. É praticamente provável. Mas está acontecendo nesse vídeo. Olha aqui, ó. Esse pelicano acabou de atacar uma águia pescadora. Gente, se vocês já tinham visto um pelicano atacar uma águia, o pelicano é pescador e também se alimenta de outros animais. Mas uma águia, que é um predador gigantesco, é muito difícil de você ver um vídeo desse. Esse pelicano ou não estava conseguindo pescar, ou confundiu a águia com algum tipo de animal menor, ou ele estava com muita raiva. Aí foi atacar essa águia aqui, que com certeza ele se daria mal se essa águia reagisse aos ataques. Mas a águia foi pega de surpresa e não sabia nem o que fazer. Se atacava, se não atacava, se voava. Essa é uma cena incrível. Agora, essa é a terceira cena do maior felino da face da Terra. Sinceramente, é um dos animais mais perigosos do mundo. Se não for o mais perigoso em habilidade, em mordida e também em força. O tigre é um animal poderoso demais da conta. E aqui estão brigando ou por território, ou por fêmea, ou por comida. Mas que estão brigando. Agora, eu te pergunto se você teria coragem de fazer isso aqui, ó. Descer desse carro em vez de ficar filmando, ir lá e separar a briga. Porque o cara viu que os animais estavam brigando e não separou a briga. Olha aqui, ó. Separa a briga, meu filho. Muita. Straight up murder. Você percebeu? Um esquilo atacando uma ave. Um esquilo que come castanhas, que come nozes, que come somente semente e também grãos. Tá atacando uma ave. Parece que não tinha mais o que comer. Ele falou, quer saber? Já que eu vejo os animais predadores comendo carne, eu vou experimentar ver se é bom. E atacou o pássaro, gente. É ou não é uma das cenas mais bizarras do mundo? Eu tenho certeza que você não tinha visto um vídeo como esse. Então já aproveita que você ficou até o final, deixa o like, me segue e compartilha esse vídeo para o nosso canal crescer cada vez mais e você crescer junto comigo. Beleza?